Ovos de Páscoa Lindt! Páscoa chegando e vamos nós começar com as deglutições maravilhosas de ovos de chocolates. Ovos de coelhos. Ovos de láparos. Com todo respeito, ver esse gordo comer, com todo respeito ao Tiago, né? Tiago, Tiago, tamo junto, cara. Mas ver o prazer desse gordo de comer é o que tá me fazendo não ter o prazer de comer. Então, vendo ele comer a porra do ovo aqui, ficando feliz pra caralho, eu fico, porra, eu fico satisfeito e não compro. E hoje a gente tem aqui... Ó, já começamos em grande estilo. Misericórdia. Que medo. Minha carteira chegou a chorar a hora que eu vi o preço desse negócio. Mas é para um bom motivo, para que vocês estejam informados na hora que vocês forem comprar. Perfeito, jornalístico. Para saber qual o conteúdo do objeto a ser mostrado no vídeo. Temos aqui o nosso ovo de Páscoa Lindt. Que coisa maravilhosa. Lindt Sprungli. É um... Pô, moleque, eu nunca nem vi o ovo de Páscoa da Lindt, filho. Nunca nem vi. Chocolate muito mais nobre. Para pagar vai ser difícil. Vamos começar com o Lindt. Depois nós temos outro ovo de Páscoa aqui também da Lindt pra provar. Eu vou mostrar já logo no começo, né? Temos aqui, ó, esses dois ovos da Páscoa da Lindt. Esse é o mais tradicional. E esse aqui tem aquela caldinha dentro. Porra! Vamos conhecer hoje o que vem na embalagem. Será que tem caldinha dentro? Pô, moleque, isso deve ser caro pra caralho. Esses ovos. O preço. A gente também vai ficar sabendo o preço que eu paguei. E você também vai poder comentar o preço desses ovos. Quanto é o preço dessa brincadeira aí? Essa brincadeira aí é R$219,00. R$150,00, R$200,00 e mais. Joguei no R$219,00, hein? R$129,00, R$300,00, R$180,00. R$180,00 é bom para o pôr. Talvez seja mais barato, talvez seja mais caro. Vamos começar com o ovo da Páscoa Lindt, o tradicional. Irresistivelmente cremoso. Chocolate ao leite e chocolates sortidos. Tem alguns bambãozinhos dentro, né? Vamos ver de onde vem esse chocolate pra ser tão caro assim. Eu ainda não falei o preço, né? Vou falar. É, é suíço. Chocolate suíço. E essa caixa, com 235 gramas de pura maravilhosidade, custou R$109,00. Caralho, é puxadinho. Deve ser pequeno, mano. R$109,00 aí. Acertou? Vamos começar aqui com o nosso mais tradicional. Eu já tô rasgando é tudo. Pra começar, é R$109,00, mas pra dar de presente, é um negócio que vale a pena, é muito bonito. Eu não consegui achar aqui se é 250 gramas só o ovo ou se é 250 gramas tudo. 250 não, né? Deve ser tudo. Eu acho que é tudo. Dá uma olhada nessa maravilhosidade. Porra, que isso? Vem três bambãozinhos? Vamos abrir com cuidado, gente. Não, vem seis. Olha o capricho do negócio. Três trufas ficam... Eita. Calma. Três trufas ficam de um lado, três trufas do outro. E aqui a gente tem o nosso ovos da Páscoa. As trufas bem pesadinhas, ó. Essa trufinha é o aço, moleque. Pesadas mesmo. Deixa eu pesar esse ovo pra ver se é ele que é 130 gramas. Ou se é todo o conteúdo da embalagem. É todo o conteúdo. Nossa, gente. O ovo pesou 166 gramas. Deixar a caixa aqui do lado pra ficar bem bonita. Mas tá valendo, é um Lindit, né? Vamos começar provando o ovo. O cheiro do chocolate é diferente, ó. Pensa. O chocolatão Lindt tem muito valor. Aí, esse ele é meio... Trito, Lindit. Ele é meio amassadelo, né? Porque ele deve ser... Pô, por dentro deve ser uma coisa de maluco. É muita chiqueza. Ele tá meio firminho. Antes de comer, eu não pus na geladeira. Eu deixei numa sala com o ar-condicionado ligado. Ah, tá. Olha aqui, gente. Porra, é só a casca, mané. Aí eu brochei. Maravilha. Pô, mas é bom pra caralho. Não tem mistério. Isso é absurdo. O gordo tá maluco. Tá indignado. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Ele tá puto. Esse preço ridículo, aqui no Brasil, viu? Porque tem um monte de imposto em cima. Lá na Suíça, isso é chocolate. Chocolate nacional. Pô, brincadeira. Lá na Suíça. Brincadeira. Só se mudar pra Suíça. Essas partes, realmente, lá pra fora, esse chocolate é um chocolate tradicional. Um chocolate normal. Mas a qualidade dele é muito boa. É bom pra caralho, mas não tem jeito. Esse é o ao leite. Eu acabei de comer. Chocolate pura, você não me pega? Ah, pega. Pega legal. Não gruda no céu da boca, não gruda em lugar nenhum. Isso sim é chocolate. Nossa, que pra isso. E eu não sei explicar pra você qual a diferença dele pro normal. Porque eu não sou um especialista. Não sou um mestre em chocolatier. Mas... Justo. Justo. Como um bom gordo, sei te dizer que é diferente. É bom pra caralho, não. Mas agora vem o porém. Porém, eu não pagaria R$109,00 num negócio desse, a não ser pra dar de presente. É muito gostoso. De verdade, gente. Que chocolate. Maravilhoso. De 0 a 10, nota 100. Isso aqui tá perfeito. Mas eu não compro... Não dá, não dá. Tem que... Pô, papo reto. Hoje tem umas... Hoje tem uns ovos de páscoa trufados que são mais recheados, né? A não ser que você seja um cara, pô, tipo assim, ponderado. Se for um cara ponderado, como eu estou... Acabei de falar, né? Que eu não sou, né? Que eu deveria ser. Tipo assim, pô, comer um pedacinho, pá... Mas, pô, o bagulho tem que ser recheado. Tem que quebrar e vem aquele... Pô, né? Pô. Eu compraria de novo por causa do seu alto custo. R$109,00 em seis trufinhas e um ovinho desse tamanho é muito caro. É caro, mas é bom. Mas caso você queira impressionar o crush ou a crusha, dá um desse. Ela vai te amar muito. E não vai engordar, porque não vem quase nada de chocolate. Muito gostoso. As trufinhas eu vou deixar separadas pra mim provar no final. Vou beber uma água pra limpar as papilas gustativas. Pô, olha o... Esse maluco é pica. E vamos para o nosso próximo ovo de Páscoa, a Lindet Lindor. Esse aí... É assim mesmo que eu pronunciei. Esse aí eu tô com a expectativa alta. Assim que tá escrito. Então nós leímos do jeito que tá escrito. Pesando 235 gramas, custando R$109,00. Absurdo. Porém, um ótimo e belo artefato pra você presentear alguém. É bonito mesmo. A embalagem é bonita. Olha que embalagem linda. Ao contrário do tradicional. Aqui só veio trufas da Lindor. Dessa linha que vem tipo um recheinho cremoso. As trufas a gente vai provar no final. Vamos direto é pros ovos. O conteúdo da embalagem é simples. Um ovo e seis trufinhas. Não acredito que o ovo desse é igual do outro. Ih. Acabei de descobrir que muito provavelmente esse ovo é igualzinho o outro. Eu não tô acreditando nisso. Xiii. Caralho, vai ficar muito puto. Eu também acho que é. Deve ser a casca fina, pô. A única diferença das embalagens é as trufas. Que lá vem surtida e aqui vem só de um sabor. Não será. Não pode um negócio desse, não. Ele tá indignado. Ele tá indignado. Vamos abrir o nosso ovo. Com um sorriso bem difícil de manter na cara. E aqui tá a nossa descrição Lindit. Aparentemente o ovo vai ser a mesma coisa. Ficou fodido. É. O ovo é a mesma coisa do outro. Vamos provar. O chocolate é perfeito. Chocolate suíço de altíssima qualidade. Sei dizer quais características... Pô, ficou caralho. Que merda, velho. Características tornam ele um chocolate de altíssima qualidade? Não. Mas sei que é muito gostoso. Perfeito. Eu sou assim. 0 a 10 nota 100. Não compraria de novo por R$109,00. Apenas 235 gramas nunca na minha vida. Mas é um bom chocolate. E eu fui muito bem enganado. Porque o que eu fiz? Eu fui ler a embalagem e eu li só a frente. Irresistível chocolate cremoso. Beleza. Chocolate ao leite e chocolates sortidos. E nessa embalagem, que eu achei que era diferente, tá. Chocolate ao leite e chocolate ao leite com recheio cremoso. Porém, não é o bombom. Puta que pariu, velho. Passaram a pena no Tiagão. Nos frigir dos ovos, essa caixa dourada tem o mesmo bombom que vai na caixa vermelha. Canálise. Com dois sabores diferentes. Sacanearam o homem. Essa é a única diferença de uma pra outra. Vocês não sabem como eu tô triste nesse momento. Puta que pariu. Eu fui ter pagado R$109,00 em outro ovo. Que é a mesma coisa do primeiro. Mas é a vida, né. Vamos provar as trufinhas. Pra ver se dá uma animada. Vou pegar dessa caixa aqui. São três sabores diferentes. E é o que resta. Comer chocolate bom. Prejuízo já foi tomado. Mas pelo menos vocês, meus queridos e amados inscritos, não cairão nessa sil... Ó por reta aí, ó. Fica a informação. Claro. 220 contos. Você já sabe que esse é a mesma coisa desse. Só muda que vem os bombom diferentes. Eu nunca me senti tão idiota assim na minha vida. Mas vida que segue. E agora vamos provar as trufas, né. Que é o que sobrou. Vamos ver os sabores que temos disponíveis. Aqui é a noisete e avelã. Não. Avelana. É fêmea. Aqui é a trufa Lindor. E aqui é outra trufa Lindor. Que eu não sei a diferença dessa azul pra vermelha. Vamos descobrir. Vou deixar com a avelã por último. Que é a mais diferentona. Vamos começar com a vermelhinha. Bora. É um chocolate muito bonito. Brilhante. Tá derretido. Bota dentro aqui. Estoura. Tá maluco. Quando estoura, é onde eu nos acudo. Tem, né. Puta. Meu Deus. Isso é absurdo. Absurdo, mano. Não tem explicação. É fantástico. Trufa Lindor. Lindor tradicional. 0 a 10. Nota 100. Isso aqui é fantástico. É maravilhoso. Agora vamos para a azulzinha. Que eu quero saber qual a diferença dela pra vermelha. Essa aí é o que? É um crocantinho? Tem um crocantinho? Vamos lá. Qual que é o drama? Olha, eu não sei se eu tô falando besteira. Mas me parece que essa tem um toquinho de chocolate um pouquinho mais puxado pro meio amargo. Bom pra caramba. Na embalagem não tem informação. Mas o que eu senti foi um chocolate um pouquinho mais meio amargo. Não um chocolate extremamente amargo. Só meio amargo. Muito gostosa. 0 a 10. Nota 100. E agora vamos para a nossa Trufa Lindt. Razenuti Nociola. O que será isso? Deixa eu esticar pra eu conseguir ler direito. Que eu não tô conseguindo ler porque tá tudo embrulhado aqui. Ah, tá. De um lado tá escrito Razenuti Nociola. Do outro tá escrito Noizete Avelana. Deve ter alguma coisa a ver com a avelana. Você viu, rapaz? O cara é belíngue. Tá molinha porque é chocolate. Não é sebo. Como os muitos chocolates que aguentam o calor do Brasil. Caralho, atacando aí. Tá puto com a indústria, hein? São gordura hidrogenada. E vamos lá pra nossa Trufinha Avelanas. A gente sente crocantinho o da avelana no meio. Isso é crocantinho. Caraca, que negócio gostoso. No meio dela tem um chocolate cremoso. Semelhante ao da Truva Vermelhinha, da Linde Chilindor. Porém tem pedacinhos de avelã no meio, crocantes. Nossa, que negócio bom. Eu nasci pra isso. De 0 a 10, nota 120. Mais do que as outras. Isso é perfeito. Isso é muito bom. Moleque, o crocante ganha muito pra mim, né? Eu sou fã do crocante, amor. Não tem jeito. Eu não sei quanto custa. Porque eu nunca achei pra vender separadamente. Mas pelo preço... Vende até a granel essa brincadeira aí, filho. Vende na grama, na grama. Eu paguei no ovo da Páscoa. Só pra vir elas junto, não compraria de novo. Mas quando eu passar no shopping, na loja da Lindt, vou fazer questão de procurar isso aqui e trazer algumas pra casa. Porque eu acho que deve ser mais barato lá, né? E começamos a nossa série de vídeos pascoais com o pé na jaca. Li as informações erradas na embalagem. Acabei me enrolando todo. Pô, qual é a chance dele matar esse... Todos os bombons vão morrer em breve, né? Os bombons já estão desesperados de medo que eles vão morrer em breve. Agora, qual é a chance dele se voltar pros ovos novamente? Ele vai comer ovo, né? Porém, tive o prazer de deglutir chocolates de imensa qualidade. Que chocolate. Aqui no Canadá, custa 20 do alinho, 1 quilo de trufa linte. Bom demais. É. Quase a mesma coisa aqui, né? 100 reais. Chocolate, deliciosos, gostosos. Os chocolates dos ovos também têm extrema qualidade. É muito bom. É coisa boa. E fica aí a minha dica de hoje. Essas duas caixas têm as mesmas coisas dentro. Só muda que essa tem umas opções a mais. E já comenta aí o que despertou mais o interesse das suas papilas gustativas nesse vídeo. Foi algumas das trufinhas? Ou foi os ovos de páscoa? O que mais... Pô, eu tava empolgado por um possível ovo de páscoa que ele tivesse uma mínima camada desse creme, tá ligado? Tipo aquela trufa... Vamos ser sinceros. Aquela famosa trufa da Cacau Show. Pô, que você dobra, né? E pô, o bagulho... Sabe qual é? Já vem aquele, né? Caralho, mano. E essa tem umas opções a mais. E já comenta aí o que despertou mais o interesse das suas papilas gustativas nesse vídeo. Foi algumas das trufinhas? Ou foi os ovos de páscoa? O que mais chamou sua atenção? O que mais te deixou com desejos de provar? Pra mim, eu vou botar um ranking aqui, ó. Primeiro lugar, sem dúvidas, estourado. Essa trufinha aqui da embalagem... Estourado! Isso aqui é fantástico. Muito bom mesmo. Segundo lugar, nossa trufinha azul, que é de chocolate um pouquinho, mas meio amargo. Eu tô falando que é... Te lê da minha cabeça aqui, das minhas papilas gustativas. Pô, ele botou o vermelhinho em terceiro, é sacanagem. Mas não tem nada escrito nele, não. Terceiro lugar, nossa trufinha vermelha. E quarto lugar, os nossos ovos. Tudo de muita qualidade. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu tô deixando aqui pra você outro vídeo, pra você assistir logo após esse. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. E agora vamos estimular as nossas cargas glicêmicas e vamos alcançar picos de insulina. Ele brinca muito, filho. Olha lá, como é que ele vai? Ele vai embora, filho. Esse ovo já morreu. Esqueça tudo. Esquece. Esse ovo já foi embora, pô.